Então tá pessoal, tudo bem? Vou fazer esse videozinho diferente aqui Olhando assim pra câmera E pra estrada também, né? Pra não bater Vou falar hoje sobre uma coisa que... Um aplicativo que eu uso E eu não sei se vocês usam ou não também Que é o aplicativo do Ipiranga O Abastece Aí, que é o nome do aplicativo, né? E aí eu vou fazer os seguintes comentários, né? Então eu sei o que vocês acham Claro, ele vai te dar o desconto Tu usando o aplicativo, tu lança ali o valor que tu vai abastecer E ele te dá o desconto No início, quando eu instalei o aplicativo Toda vez que eu ia abastecer Dava 5% de desconto Dava um valorzinho bacana Porém passou um tempo, agora geralmente é 2% Sempre Vai ali abastecer, pá, 2% 2%, 2% O descontinho é que é de 5% Gabarito aquele Não consegui mais, né? E tu troca aqueles pontos do quilômetro de vantagens, né? Então não é que tu ganha, mas Dando aqueles pontos que tu tem pra bater o valor, né? Só que tem uma malandragem que tá acontecendo Em vez do consumidor aproveitar esse desconto e dizer Ah, o preço é tanto e eu paguei menos O que que tá acontecendo? Quem tá ficando com o desconto, mas podemos dizer assim São os donos dos postos, por quê? Porque em vez de baratear o preço do combustível Não sei se isso acontece na cidade de vocês também, onde tem o posto Ipiranga, tá? Eles colocam o preço do posto da gasolina assim, ó Por exemplo, ah, é... É 4,40 a gasolina comum Mas usando o aplicativo, eles botam bem grandão Pode chegar, pode chegar, né? Até tanto Que é o desconto dos 5% que é o máximo que eles dão, né? Que não, pra mim, não tô ganhando nunca esses 5% Então o que que acontece? O posto tá usando esse valor do possível desconto de 5% Pra atrair o cliente pro posto, né? Tu tá passando na rua, tu olha lá o valor Ah, é tanto Aí tu chega perto, tu vê que tá escrito Ah, pode chegar até esse valor se tu tiver com o aplicativo Só que se tu pegar os outros postos de outras marcas O que que acontece? Esse desconto que eles estão dando Praticamente com o aplicativo E tu iguala com o concorrente Aqui em Montenegro acontece isso, tá? Então se eu ganhar uns 5% Aí o preço vale a pena Se não eu abasteço aqui o concorrente deles Aqui por 4,26 Sem desconto nenhum Do grano, entendeu? Então eles estão jogando com esse desconto do aplicativo pra eles Em vez de baixar o valor E... Baixar o valor do combustível E tu ainda ter mais um benefício de usar o aplicativo Eles estão contando que tu tem o aplicativo Pra tu ter um valorzinho padrãozinho Dos outros postos aqui da cidade, né? Então Qual é a minha avaliação que eu faço do aplicativo? Claro, o aplicativo é bom Não vou dizer que é ruim Porque algum desconto tu ganha, né? Entre nada e 2% Ah, me dá o 2% de desconto aqui, né? Mas, igual, eu não tô usando aqui na minha cidade, Montenegro Por quê? Porque o posto que eu abasteço tá 4 e... Agora não sei, baixou ontem, 4,36 Ou 4,40 Alguma coisa assim E o outro posto aqui que eu passo na frente, na faixa, tá 4,26 Então, pra quê que eu vou usar o desconto no outro lado da menos? A não ser que eu ganhe 5% Não tô ganhando mais 5% do aplicativo Só 2% Então, não tá valendo a pena pra mim, né? Quem tá levando a vantagem no aplicativo é o posto, né? Que não baixa o valor como deveria Contando que tu use o aplicativo pra ganhar um preço melhor Então, não é eles baixaram o preço e tu tá ganhando uma vantagem com o aplicativo Não, ó Eles tão absorvendo o teu benefício pra não precisar baixar o preço muito, né? Então, é isso aí Brasil é isso aí, né? É o jeitinho brasileiro, né? Aqui na minha cidade agora tá 4,26 Aqui num posto mais barato que tem aqui Os outros tá 4,40 4,39 4,36, né? Baixaram essa semana, tá? 4,26 Então, eu tô passando lá na frente aqui, velho 4,26 o mais barato Os outros 4,39 4,36, né? Então, com o desconto do aplicativo dá mais ou menos o preço desse posto aqui, né? Sem desconto nenhum, né? Com o preço normal deles Tá? Em portão, quando aqui tava 4,49 Eu abastecia 4,17 ali em portão Por isso, uns 20 km daqui Que eu fui lá no fórum de lá Abastecia 4,17 E aqui 4,47, né? Sendo que aqui é mais próximo da refinaria do que lá Então, eles vêm com essa conversinha de imposto Que é só o imposto Claro que é O imposto da produção é mais caro, né? Mas o imposto é só um valorzinho no preço total do combustível, né? Esse papo do imposto ali Tanto que deu na TV ontem ali A diferença de Santa Catarina que é Eu não me lembro exatamente Mas vamos dizer que Aqui é 20, lá é 15% Essa diferencinha não dá Essa diferença toda no preço do combustível, entendeu? Então, tem municípios mais próximos da refinaria Estão mais, o valor mais caro Do que locais mais longe Que tem ainda o frete, transporte e tudo mais, né? Então, específico Sem entrar nessa malandragem, né? Que daí foge do assunto do aplicativo Do aplicativo Recomendo? Recomendo Baixa, no mínimo os 2% tu ganha Tá? Mas É enganação o quê? Aquele valorzinho que tá lá no posto Ah, pode chegar até tal valor Por duas coisas Primeira Pra chegar naquele valor Eles tem que te dar o 5% Que eles te dão só no início No início tu ganha 5% sempre Depois não Tá? Ou uma outra vez lá Dá sorte que eles te dão aquele valor Tá? Essa é uma enganação A outra qual que é? O posto Ao invés de baixar o valor Normalmente Como os outros Ele conta com aquele aplicativo Ele dispensa Não O meu cliente vai usar o aplicativo E daí vai pagar o preço dos outros postos Aqui com o aplicativo Então eles estão usando pra eles Esse lucro do aplicativo Então é isso Vale a pena Se tu quiser contar Que tu vai ganhar 2% Tu não vai ganhar mais do que isso Então tá pessoal É isso aí o vídeo Espero que não tenha sido muito chato Se foi Pode me xingar nos comentários Aí dizer que foi chato E mais uma dica Aqui pra quem é advogado Daí Tem um Tu entra no site da Obey Procura ali Ou no Google Ali tu vai achar Os postos da rede SIM Tem um descontinho Pro advogado também Não dá Também é pouquinho Acho que não dá 2% Mas Sempre é desconto né Quem for advogado Faz o cadastro lá Com o número da Obey Aí tu tem Quando vai abastecendo o posto SIM Tu dá teu CPF lá E pede o convênio da Obey A gente dá um descontinho também Tá pessoal É isso aí Então Tô chegando em casa já Vou desligar E é isso Tchau Tchau